Oi pessoal, meu nome é Clara Oliveira e hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho falando sobre o aplicativo XAMT que tá tendo algumas complicações lá dentro da carteira do aplicativo XAMT que se chama ARPay é o nome de uma carteira onde você ganha os seus dólares lá, pessoal, ganha teu dolarzinho lá aí fica na carteira do XAMT e depois você tem que transferir pra carteira do ARPay que lá você loga nessa carteira do ARPay e aí em seguida você transfere pra sua conta bancária então eu vou mostrar pra vocês lá como é que funciona, tá? Vamos lá? vai demorar um pouquinho aqui pra abrir, pessoal acho que eu tenho que atualizar ele tá, aqui como vocês podem ver aqui tem as meninas que estão fazendo chamada aleatória o que são chamadas aleatórias? Elas fazem chamada de vídeo com outras pessoas e ganham dinheiro, entendeu? como vocês podem ver e aqui é a opção de live você tecla em sair agora e entra numa live aqui é se você quiser dar uma festa, tá? aqui geralmente são os grupos se você quiser entrar em algum grupo alguma coisa e ver o momento das pessoas ali porque nesse aplicativo também vocês podem gravar vídeo e postar ali, tá? pra chamar mais atenção tá, o que a gente quer saber é aqui a minha carteira na verdade é a minha receita, pessoal ó aqui tá os meus 10 dólares que eu só vou sacar na próxima semana que eu recém bati a meta essa semana e ele é pago por semana então domingo ao meio dia ele para pra fazer a contagem pra na quarta-feira liberar o saque, tá? vamos lá minha carteira aqui eu já loguei no RPE, pessoal olha só como vocês podem ver RPE ah, tem um detalhe quando você vai fazer o login do teu perfil se você fizer por exemplo no e-mail ou no número do celular quando você logar o teu RPE não coloca o mesmo porque é por isso que não tá vindo código eu já tentei fazer isso pelo meu número celular que eu loguei o RPE desculpa, o chamete e não vem o código mas tem opção também de e-mail se você logar por e-mail e vai vir o código ah, e tem algum celular também que tem já tem a opção aqui embaixo do RPE diz a opção de transferência bancária só que no meu celular não tem essa opção então você tem que logar mais ou menos olha detalhes daí aqui você cross it country é o país põe o telefone aí depois você coloca login e via SMS verificação aqui aí vai vir a verificação que é um um código de verificação e você coloca onde diz passion passion New York que é a chave coloque side núcleo e aqui de novo cross country que é o seu país põe o telefone enter 8 todos esse número que aqui é a sua senha você cria uma senha depois confirma fácil work é a confirmação dessa senha pronto logado é isso aí vai aparecer aqui ó se eu tivesse se eu se eu tivesse dinheiro apertava aqui colocar o valor só que com o meu dinheiro ainda não é só semana que vem que vai cair ele tem que aparecer aqui em equilíbrio não apareceu aqui só na próxima semana daí vai aparecer tá bom pessoal eu vou colocar aqui a minha senha pra mostrar pra vocês como é que vai ficar pra vocês verem como é que vai ficar o como é que vai ficar o arp lá de vocês tá bom pessoal só um minutinho tô procurando aqui minha senha aqui vai vir o código agora aqui tem alguns ó 2888 vamos lá 2862 2862 confirmar ó aí eu não tenho arpeio tá agora eu vou fazer de novo o meu arpeio pra vocês tá registrar meu país telefone tá depois eu vou colocar uma senha tá aqui eu confirmo a senha login aqui de novo país aqui por exemplo telefone daí aqui a senha e daí login tá pessoal é isso é isso aí que vai aparecer volta pra câmera é mas eu tenho que voltar pra câmera normal bom pessoal era isso que vocês precisavam saber sobre o arpeio não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal ativa o sininho de notificação que o próximo vídeo eu tenho certeza que vocês vão adorar tá bom pessoal um beijinho pra vocês e não esqueçam também de me seguir na minha página lá do do instagram claro oliveria37 um beijinho até a próxima tchau